Quando uma criança nasce com alguma doença, seus pais ficam muito preocupados com o futuro dela, pois terá que enfrentar muitas dificuldades durante a vida. Mas felizmente, nos dias de hoje, existem muitos tratamentos que as ajudam a melhorar, deixando-as muito mais felizes, assim como na notícia a seguir. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Roman Dinkel, de apenas 2 anos de idade, tem espinha bífida, uma doença rara que faz com que sua medula espinhal não se desenvolva normalmente e ele tenha dificuldades para andar. Quando a mãe de Roman estava grávida de 20 semanas, seus médicos descobriram que o menino tinha essa doença e disseram que ele não seria capaz de andar. Seus pais ficaram muito assustados e se perguntavam por que isso tinha de acontecer com o filho deles, mas quando Roman nasceu, todas suas queixas sumiram e eles só tinham a agradecer pelo filho maravilhoso que veio ao mundo. Após muitos tratamentos e fisioterapia, aos 2 anos de idade, Roman conseguiu segurar duas muletas e, com o apoio delas, deu seus primeiros passos sozinho. A alegria do menino era tanta que ele foi até sua cachorrinha para lhe mostrar que agora poderia andar. Ele chegou pertinho dela e começou a dizer, Os pais de Roman criaram uma página para ele no Facebook, onde postam constantemente sobre sua evolução e também sobre as grandes lutas para conseguir passar por cima de seus desafios. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia.